Bahia nega, não, então vá Quem vai é o bom fim, minha nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia nega, não, então vá Lá tem vatapá, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem mumuzá, então vá Se quiser sambar, então vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador A lembrança de donzelas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem Você já foi a Bahia nega, não, então vá Quem vai é o bom fim, minha nega Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia nega, não, então vá Lá tem vatapá, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem um musá, então vá Lá tem um musá, então vá Se quiser sambar, então vá Lá tem um musá, então vá Se quiser sambar, então vá Lá tem vatapá, então vá Lá tem caruru, então vá Lá tem um musá, então vá Se quiser sambar, então vá Batei batapá Batei caruru Então vá Batei mumuzá Então vá Se quiser sambar Então vá Você já foi a Bahia, nega? Não? Então vá